O ano de 2022 foi muito bom para os amantes de tênis de corrida, e nós tivemos muitos lançamentos incríveis que trouxeram as melhores tecnologias de amortecimento e estabilidade. E essas inovações vieram para melhorar o desempenho tanto de atletas profissionais quanto de amadores. E nesse vídeo eu reuni os melhores tênis de corrida de 2022 separados por categoria. Então, bora conhecer quem se saiu melhor esse ano? Olá, corredores e caminhantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Marcelo Pires, e aqui você encontra dicas, reviews e novidades sobre corrida e caminhada. Hoje nós vamos conhecer uma seleção com os melhores tênis de corrida de 2022, separados por categorias como amortecimento e estabilidade. Mas é claro que os tênis escolhidos para essa lista são baseados na minha opinião pessoal, e também na opinião de vários corredores e especialistas ao redor do mundo. Se você, de repente, não concordar com os modelos aqui escolhidos, fique à vontade para escrever aí nos comentários. Vamos começar com o tênis que tem o amortecimento mais responsivo, ou seja, aquele que tem a capacidade de transformar a energia absorvida no impacto em impulso, potencializando a corrida cada passada. E o tênis mais responsivo de 2022, eu até já fiz um review completo aqui no canal. E ele fez muito sucesso, que é o ASICS Nova Blast 3. Pesando cerca de 30kg a menos que sua versão anterior e com melhorias consideráveis em sua estabilidade, O Nova Blast 3 traz a nova tecnologia de amortecimento Flight Fun Blast Plus, que é mais macia e amortecida que a Flight Fun Blast. Além de ser extremamente responsiva, proporcionando um efeito trampolim, ou seja, transformando a energia absorvida no impacto em impulso. Além disso, seu cabedal é em jacar de mesh, que se moda perfeitamente ao pé, e seu solado possui borracha de alta durabilidade. Cerca de 50% da população mundial possui o tipo de pisada pronada, e apesar da pronação ser um movimento natural do corpo quando em excesso ou com carga repetitiva sobre os pés, Esses movimentos podem causar dor ou lesões, então para diminuir o risco de lesões e tornar a corrida mais confortável, o calçado precisa ter uma boa estabilidade. E esta é mais uma das categorias da lista de hoje. O tênis com maior estabilidade de 2022 é o New Balance Vongo V5. O Vongo conseguiu combinar um ótimo amortecimento com uma estabilidade incrível, e isto é um feito e tanto. Pois normalmente tênis dedicado para pessoas que tem pisada pronada, acaba abrindo mão do conforto para permitir uma melhor estabilidade. E alguns deles tem uma peça rígida na parte interna da entressola para tentar corrigir a pisada. E isso às vezes acaba por prejudicar o conforto do calçado. Mas no Vongo V5 a história é bem diferente. Ele possui a tecnologia chamada Gradient Stability, que está presente na parte interna da entressola, e possui densidades diferentes que vão do mais macio para o mais rígido, que ajuda a corrigir a pisada de uma forma mais natural. Seu cabedal é em hiponite com tramas mais abertas e elásticas na região do toy box, permitindo maior respirabilidade e conforto aos pés. Já nas laterais as tramas são mais fechadas e possuem uma costura personalizada, o que ajuda no suporte e estabilidade. Quando falamos em tênis de corrida, a primeira coisa que nos vem à mente é o amortecimento. E o Oscar de melhor amortecimento vai para... Eu disse Oscar, não Oscar, editor. Brincadeiras à parte, o cargo de tênis com melhor amortecimento de 2022 ficou com outro tênis da New Balance, que ganhou duas atualizações muito próximas uma da outra. Mas o que muda apenas são aspectos visuais entre elas. O New Balance 1080 V11 mudou muito em relação ao V10. E este já tem até o review completo aqui no canal. Caso você queira se aprofundar mais sobre o assunto, o link do vídeo vai estar aí na descrição. O 1080 V11 e também seu sucessor V12, traz a tecnologia de amortecimento Fresh One Ec, que é extremamente macio e amortecido, sendo considerado o queridinho dos corredores mais diversos. A sensação de maciez é realmente surpreendente, além de possuir um retorno de energia na medida. Ideal para vários tipos de corredores e os mais variados treinos de corrida. Agora, se você está começando na corrida e não quer gastar muito, mas também não quer abrir mão de conforto e da estabilidade, a próxima categoria da nossa lista deve te agradar. O tênis com melhor custo-benefício de 2022 foi o ASICS Geo Nagoya 4. E este que tem um visual mais tradicional e muito robusto e bem estruturado, sendo ótimo para corredores acima do peso que buscam estabilidade e durabilidade. Mas isso não significa que qualquer tipo de corredor não possa utilizá-lo. A construção do caberdal oferece um ótimo suporte e seu amortecimento em gel combinado com EVA de dupla camada fornece uma boa absorção de impacto. Enfim, um ótimo tênis com excelente preço por tudo que ele oferece. Agora, antes de eu lhes apresentar o melhor tênis de corrida de 2022, eu gostaria de falar de um modelo que merece uma menção honrosa por se tratar de um tênis que oferece várias características necessárias para os iniciantes no esporte e que consegue ser bom, bonito e barato. Eu estou falando do Olympicus Rastro. Ele tem o caberdal com ótimo ajuste e muito respirável e o que faz ele estar presente nessa lista é seu amortecimento Eleva Plus, que explora o limite de expansão do EVA para alcançar a máxima resposta, o que proporciona o efeito trampolim, ou seja, absorve o impacto da passada e transforma essa energia em impulsão. Esse EVA é leve de baixa densidade, que garante menor informação pelo calor, além de possuir um toque borrachado mantendo o conforto e a durabilidade. Agora vamos conhecer o melhor tênis de corrida de 2022. E o vencedor foi o... Sem dúvidas, este que também foi eleito como o mais responsável da nossa lista é considerado por muitos como o melhor tênis de corrida do ano. Ele é campeão de vendas na Sport Tênis, que é a loja parceira aqui do canal e até mesmo em canais gringos de corrida o consideram o melhor por tudo que ele oferece. Como eu disse anteriormente, há um vídeo review completo dele aqui no canal para vocês conferirem em detalhes tudo o que o ASICS Nova Blast 3 tem para oferecer. E também vai ter aí na descrição os links de todos os tênis mostrados aqui e se você quiser comprá-los com desconto, eu sugiro que deem uma olhada por lá. Bem amigos, essa foi a nossa super seleção com os melhores tênis de corrida de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. De qualquer forma, escreva aí nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se isso aconteceu, deixa o seu like para me motivar a trazer mais vídeos como esse. É novo por aqui, inscreva-se com o sininho para não perder nenhuma novidade. Uma ótima corrida ou caminhada, fiquem com Deus e até o outro dia!